O nosso maior trabalho e mais recente é o clipe de Marte, que, cara, eu não sei se eu falo um pouco da história do clipe agora, mas a gente exibe o clipe e fala um pouco dos bastidores do clipe depois. O que você prefere? Podemos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos assistir o clipe e aí a gente fala depois, que daí o pessoal primeiro assiste o clipe sem spoiler. Sim. Não, legal. E aí... E aí a sensação e aí depois a gente vem com o spoiler do clipe. Exatamente. Mas pode falar da música, talvez, né? É, a gente traz algumas curiosidades sobre o clipe que muita gente não sabe também, por trás de toda a produção, que é interessante o pessoal saber. Vamos nessa. Legal, então. Então aqui no Talk Blitz, banda radioativa Marte, a música aí de lançamento, né, de estreia de trabalho desse momento. Vamos lá. Todo dia a mesma história, eu quero saber, quando tudo isso acaba...